Olá, meus náticos, tudo bem com vocês? Vamos de resenha. A resenha de hoje é da blindagem da Forever List, que eu testei no meu cabelo e, gente, que hidratação maravilhosa, certo? Se eu souber, eu já tinha comprado antes, mas nunca é tarde, né, pra testar produto. E hoje eu vou trazer pra vocês essa resenha aqui dessa blindagem da Forever List, certo? Que vocês encontram em qualquer loja de cosméticos ou, se preferir, pode comprar pelo site, pelo Mercado Livre, fica a critério de vocês. Eu comprei pelo Mercado Livre junto com mais duas máscaras da mesma marca, tá bom? Vamos lá pra nossa resenha da blindagem, mas antes disso, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta, certo? E, é claro, segue lá no Insta, porque lá eu posto tudo em primeira mão pra você. Então, vamos lá pro nosso passo a passo e falar mais um pouquinho sobre esta maravilha. Vem comigo! A blindagem capilar biomimétrica da Forever List foi desenvolvida para reparar a camada mais interna da fibra capilar dos fios danificados pela química, como fórmula exclusiva que conta com o complexo de aminoácidos tamarix, queratina, óleo de rícino e depantenol, tem ação antioxidante que previne o envelhecimento dos fios, além de ser rica em proteínas e vitaminas, que repõe a massa perdida ao longo do tempo. Além disso, cria uma camada de proteção que previne novos danos aos cabelos, facilitando com que você curta o verão sem medo de ser feliz. Tem ação suavizante e disciplinante da cutícula capilar, que resulta em fios macios, sedosos e com brilho extraordinário. Benefícios? Reconstrução, reparação de danos, maciez e sedosidade, reposição de massa, brilho e maciez e proteção química. Bom, meus amores, o passo a passo é uma coisa mais simples. Você vai lavar o cabelo com shampoo da sua preferência, certo? Vai tirar todo o excesso de água, vai passar a hidratação em todo o cabelo, mexa, mexa, iluvando bastante. Essa hidratação, ela desmaia o cabelo na aplicação. Você já sente o cabelo totalmente desmaiado. Gente, essa blindagem da Forever Liz, ela deixa o cabelo completamente restaurado. Ela é mais pra uma restauração. Lembra que eu falo a vocês, todos os produtos que tem queratina, eu deixo sempre ele para a minha etapa de reconstrução. Então, essa linha aqui da blindagem da Forever Liz, ela é uma linha que não é pra ser usada toda semana, tá? Essa é a minha opinião. Como eu falo a vocês, tudo ele com ter queratina, eu deixo para a etapa de reconstrução. Então, essa daqui, provavelmente eu vou usar a cada 15 dias, né? Na minha etapa de reconstrução. É um creme branco, certo? Bem cheiroso, bem cremoso, né? Que espalha super bem. Você botando um pouquinho do creme, você já consegue eluvar todo o cabelo. E não fica aquele cabelo pesado. Eu senti que na hora que eu estava eluvando, apesar dos meus cabelos caindo e eu mostrando a vocês, mas vocês já sabem porque é que meu cabelo está caindo, né? E eu senti que logo na passagem, no eluvamento dos fios, o cabelo estava desmaiado, bem macio. E quando você enxágua aqui, você sente realmente o poder da máscara no cabelo. O cabelo fica uma seda, gente. Fica um outro cabelo, vocês não sabem qual é a sensação. Só quem já usou sabe qual é a sensação. É um pote de 500 gramas, tá? E ela fala aqui que ela é Repaiade Tamarix. Promove leveza, suavidade e hidratação aos fios extra-fragilizados. Reduz danos que promove alterações estruturais na fibra. Perda de nutrientes, ressecamentos e quebra do fio. Promove a reposição de matéria e massa proteica necessárias para balancear a perda de resíduos do fio. Protege a fibra capilar contra a ação de radicais livres originários da poluição e radiação de UV. Blindagem da Forever Lise, tá? Como eu falei a vocês, vocês encontram em qualquer loja de cosméticos ou pelo site. Foi aqui o teu de vocês. O resultado do meu cabelo, gente, foi esse aqui. Eu lavei o meu cabelo com shampoo, né? Fiz a hidratação, condicionei, que nem precisava. Então, eu passei o consternador só aonde eu não passei a máscara, que foi na raiz, que eu achei que estava um pouco crespa por causa do shampoo. E finalizei secando o cabelo na escova e colocando na touca. Olha o brilho que está este cabelo. O cabelo está bem brilhoso, bem soltinho. Olha isso. Sensacional. Gostei muito dessa hidratação. A blindagem da Forever Lise. E ela deu um selamento no meu cabelo. Legal. Alinhou bastante. Sabe aquele alisamento que na próxima lavagem sai? Pois é. Alinhou bastante. E além da restauração que ela fez no meu cabelo, eu senti também que meu cabelo está bem nutrido, né? Está bem nutrido mesmo. Cabelo bem macio, leve. Ai! Gostezinho de pegar. Eu adoro quando o cabelo fica assim. Nesta leveza. Olha minhas pontas. Então, meus amores, vocês já usaram a blindagem da Forever Lise? Que é essa daqui? Se vocês já usaram, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês, tá? Esse aqui é mais um kit que eu trabalho aqui no salão, né? Eu mostrei no vídeo dos cremes que eu uso aqui no salão. Então, esse aqui é um kit que eu faço... Uma das retações que eu faço restauração e reconstrução aqui no salão. E estou gostando muito dos resultados que eu estou tendo com essa blindagem da Forever Lise. Diquinha para vocês da Lili, certo? Se já usaram, deixa aqui nos comentários o que eu sabia de vocês. E é isso aí. Não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau, tchau.